No estado do Piauí, após decreto, escolas foram autorizadas a retomar suas atividades, mas apenas o terceiro ano do ensino médio. Em Parnaíba, no litoral do Piauí, o Centro de Tempo Integral, Estadual Lima Rebelo, foi a primeira escola a retomar. Tínhamos duas opções, ou o aluno estudava pela internet, remotamente, aquele que tem acesso à internet, na sua boa parte dos alunos, e teria também a possibilidade, tem a possibilidade dele estudar com o próprio material impresso pela escola, que é o chamado roteiro de estudo. Então, o aluno vem a cada 15 dias, recebe o roteiro aqui na escola, leva para casa, faz suas atividades, 15 dias depois ele presta conta desse material para os professores. Então, eram essas duas modalidades. Após um mês de preparo para a volta do normal nas escolas, que não tem nada de normal, as mudanças no espaço são visíveis logo na entrada. É uma organização criteriosa e responsável. Ao entrar, a temperatura é verificada. Pés e mãos são higienizados. A única sala de aula funcionando é esta. Dos 62 alunos do terceiro ano do ensino médio, apenas 28 optaram pelas aulas presenciais. Então, acho que a palavra que melhor define é desafiador, porque eu realmente pensava que esse ano todo dia ele estaria perdido, que ficaria realmente só no EAD e voltasse talvez ano que vem. Mas receber, tipo, início desse mês, lá para o mês passado, a notícia que as aulas presenciais iam voltar foi algo que me alegrou bastante, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que não me adaptei muito bem com o EAD. Era, tipo, algo muito difícil para eu aprender, pelo menos para mim. E o fato de ter, de voltar até aulas presenciais, mesmo que por um curto período de tempo, é algo que me anima bastante. Pelo menos eu acho que com essas aulas presenciais, talvez dê tempo de focar e conseguir entrar no Enem em um curso que eu quero. Então, eu acho que essas aulas, tipo, do jeito que está organizado e tudo mais, é algo bem animador para mim. Pelo decreto do governador Elton Dias, cabe ao pai, cabe à família, concordar com esse retorno ou não. Então, a gente procurou conversar com os pais nesse intervalo de tempo e chegamos a esse número de 28 alunos que deram sim, confiaram sim em retornar. As faixas no chão indicam o caminho que os alunos devem percorrer. O pátio, que antes era vazio e espaçoso, ganhou cadeiras para o lanche. E até mesmo o espaço permitido para a circulação foi demarcado. Mas apenas para sinalizar que aquele vai e vem de alunos está proibido. Lanchou, higienizou as mãos, volta para a sala de aula. A carga horária também sofreu alteração. Antes era de 7h30 da manhã às 16h30. Agora é de 7h da manhã às 12h.